Música Fala galerinha do sangue verde e amantes da natureza Esse é o segundo vídeo no qual eu vou mostrar as flores lá do galpão das plantas Pra quem quiser saber onde fica o galpão das plantas, vou colocar o endereço deles aqui em cima Tá ok? Como eu já disse anteriormente, não estou recebendo nada pra fazer essa propaganda pra eles Mas é um lugar que eu gosto muito de visitar e queria compartilhar com vocês No vídeo de hoje eu vou mostrar a parte mais de flores mesmo, flores incríveis que eles tem por lá Bastante folhagem, bastante folha verde, roxa, rajada, verde e amarelo Uma imensidão de opções pra quem gosta de planta Espero que vocês gostem desse vídeo, chega de falar e vamos ver as plantas Agora nesse segundo vídeo nós vamos visitar só a parte dedicada às flores Tenho certeza que vocês vão gostar, tem muitas opções Me acompanha que vocês vão gostar bastante A primeira aqui é a Stefanotes Folha larga Do lado aqui a gente tem a Edeira Aqui a Peperonia Americana, existem vários tipos de Peperonia Algumas Exórias Floridas aqui, muito bonitas A Dradena Massagiana com a folha que parece a bandeira do Brasil, é muito bonita também Eu gosto demais dessa planta, viu? Do lado dela a gente tem a Mandevilla e Dipladênia, parece trava-língua né? Mas não é não, é o nome mesmo Muito bonita Florzinha aqui, olha que lindo Aqui o Croton Petra, de folha vermelha Aqui o Croton Canarinho, tem a folha verde e amarelo É um pouco diferente da folha vermelha lá do Petra, lá da frente Vou mandando aqui pra ver o que mais que a gente tem Aqui a Pata de Elefante, bem gordinha né? Na sua base Palmeira Areca aqui do lado Muito bonita a Palmeirinha Aqui a Dracena Pliomelli, outra travadora de língua aqui, difícil de falar, desculpa se eu me enrolar Mais um monte de planta bonita, eunônimos, essa eu não conhecia Aqui a Locácia, que já é bem comum, muitas pessoas conhecem E do lado da Locácia, que só pela folha eu imagino que seja o brinco de princesa É, tem algumas flores ali ó É, pela flor eu sei que é o brinco de princesa mesmo E aqui algumas pimentinhas variadas, eu acho que é só ornamental, imagino eu Arruda Já falei bastante sobre arruda Aqui do lado a gente tem a sal cebolinha Aqui mil folhas, couve Salsinha aqui, que é uma ótima diurética Muitas flores bonitas aqui Uma área só de tempero, temperos bem bacanas Muita coisa legal aqui pra você pôr aí no seu alimento Aqui na frente, pelo que eu tô vendo, deve ser a manjerona É, dizem que é boa pro reumatismo Mais algumas plantas Essa do ladinho aqui, imagino eu Bonita desse jeito, deve ser o lírio Lírio da paz Vou mandando aqui, mais algumas pimentas Imagina, essas pimentinhas roxas geralmente são ornamentais Essa plantinha aqui, todo mundo tem em casa Chama Camila, eu não sabia o nome dela Acabei de conhecer Do ladinho dela, aqui tem alguns mini bambus Olha que bonitinho no vasinho Essa é a graminha de gato É muito boa também pra cachorro Que tá com um problema na barriga Dor na barriga E aqui é a Trades espatacea Difícil Aqui a gente tem alguns arranjos lindos Coloridos, com bastante petúnia Tem pra todos os gostos Muita opção Aqui o Sanseveria trançado Bonitinho Do lado ali dele a gente tem a opção sem ser trançado Acho que o pessoal costuma chamar de Sanseveria comum Aqui algumas jardineirinhas com calanchois Mais um pouco de alocácea O pessoal gosta bastante dessa planta Aqui a felandra Muito bonita também Folha toda rajada O aspargo real Só coisa bonita trazendo pra vocês E pra fechar A lágrima de Cristo E aí gostou do vídeo? Espero que tenha gostado Deu trabalho pra fazer Mas eu adorei também Passei um tempo maravilhoso lá no Galpão das Plantas É... Esse vídeo ainda vai ter mais algumas partes O vídeo foi dividido em 8 partes Essa é a segunda parte Ainda tem mais 6 pra ir ao ar Se inscreve aqui no canal Pra assistir as próximas Se você não assistiu a primeira Vai aparecer uma letrinha aí Aqui em cima Com o link pra você assistir a primeira parte do vídeo Que foi mais a parte de Ervas aromáticas Temperos Agradeço muito pra você que assistiu até agora Compartilha esse vídeo com seus amigos Que gostam de plantas É um desafio que eu te dou Marca aquela pessoa que curte plantas Tenho certeza que ela vai adorar Marca ela no Facebook Ela vai te agradecer depois Pode ter certeza disso Clique em curtir aqui embaixo Ajuda o canal Se você realmente gostou do material que a gente fez Clique em curtir Porque é muito importante E eu gostaria de terminar Dizendo que Deus abençoe muito a vida de vocês Que você tenha um ótimo dia hoje Um abração Até mais E tchau, tchau